Vamos fazer artesanato, vamos pintar, vamos passar roupa. É, amor. Vamos fazer tudo junto. A gente passa, pinta e faz a peça, não é isso? Isso. Olha lá, com essa técnica que eles trazem pra gente, que na verdade, Luiz Moreira criou, o Irã também vem aqui sempre e mostra como é que é feito. Qualquer pessoa pode ganhar dinheiro, gente, customizando peças, tá? Então presta atenção que a gente vai começar agora. E eu aqui, ó, tô só cortando, bem delineadinho meu desenho. Tá cortando daqui, que seria a pintura adesivada. Isso, ele que tá na sua mão. E eu usei dois trabalhos do Luiz, que eu usei essas uvas aí também. Essa uva que tá aí. Então o único trabalho que a gente fala que vai ter é isso aqui, ó, de cortar o trabalho, de fazer esse trabalho aqui, ó. Ah, você misturou um com o outro. Isso, ó, de delinear com a tesoura, tá? Esse vai ser o único trabalho. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, todo cortadinho, tá? Tá. Mas antes disso, eu tenho esse barrado aqui, Glaucia, que são esses aqui de baixo. Vamos puxar aqui. Tá, ele já vem num tamanho grande. E já vem também adesivado. Isso, ele já é adesivado. Olha o que eu fiz aqui com a régua que vai no kit. Eu desenhei, tá? Eu fui aqui, ó, distribuindo a parte de dentro, a parte de fora. Eu fiz quatro modelos diferentes. Tá. Tá? Com essa régua eu consigo fazer quantos? Quarenta modelos. Quarenta modelos? Quarenta modelos com uma régua só. Que ideia legal, hein? E que legal, né? Muito joia. E aí, ó, recortei e ficou dessa maneira, eu vou colocar aqui pertinho da costura. Ferro na temperatura máxima, tá? Eu vou fazer do meio pras pontas pra não correr o risco de enrugar, tá? E lembrando que eu vou fazer isso tudo no avesso da peça, tá? Porque eu pretendo lavar, então essa peça precisa estar bem sequinha. Cortei aquela uva, cortei aquele morango e aqui tá ele, ó. Vou só colocar aqui. Vou encaixar um pouquinho cada um. Vou cobrir com papel manteiga e vou passar o ferro também na temperatura máxima. É quase uma brincadeira isso, Cláudia. E antes eu bati um extenso de letrinha aqui no fundo, tá vendo? Ficou muito bonito. Só pra fazer um fundo pra acompanhar, tá? Ideias boas, né? Eu gosto quando eles vêm que dá ideia, assim. Porque às vezes você já faz o pano de copa, mas nunca pensou em colocar um extenso por baixo. Olha lá como fica diferente. Isso, eu vou virar tudo do avesso. Vou passar isso aqui muito bem passado, bem demoradamente. Vou fazer isso nos dois, lá no barrado e aqui, tá, gente? Porque eu pretendo lavar e ele vai fazer com que ele fixe isso e não desgrude jamais do seu tecido, tá bom? Em casa dá mais atenção no avesso do que no direito, tá bom? Basicamente isso já deixa o pano lindo e pronto. Mas dá pra gente fazer ainda mais uma graça. Dá mesmo, ó. Por aqui deve ter um estêncil roxinho. Esse estêncil roxinho, até você já pintou? Foi desenhado e criado por Luiz Moreira. Cada folhinha dessa tem um ângulo especial para dar movimentos do seu trabalho, tá? Vou escolher uma aqui, ó. Escolhi essa, vou pegar meu pincel Pituá e com a cor aqui, ó, um pistache, vou pegar, vou tirar o excesso e vou de dentro pra fora, ó. Eu vou preenchendo esses buraquinhos que tá aqui. Eu fiz ele bem simples aqui e aí eu vou distribuindo, entendeu? Eu vou ficar com um só, não precisa, eu posso me divertir com todas essas folhinhas que o Luiz criou, tá bom? E aqui eu vou distribuindo. Ficou um vão grande aqui, ó. Eu posso pôr uma folhinha dentro, que dá a impressão daquela folha bem lá no fundo. Legal. E eu tô usando muita, pouca tinta também, tá? Muito pouquinho. Você percebe que com o adesivo, Cláudia, você não precisa agregar tanto material. Poucas cores, um pincel, um estêncil, você consegue fazer vários trabalhos, só fazendo essa mesclagem entre um adesivo e outro. Você tem ele na própria forma que foi passado, né? Por exemplo, só a uva, só o pêssego ou você mesmo elaborando uma composição que nem o Irã fez. Agregando os dois modelos juntos. Que legal que dá pra misturar todos eles, tá? E você pode pegar vários desenhos do Luiz e misturar. Fazer uma composição bem legal, tá? Às vezes também sobra um pedacinho, né? Você não perde nenhum pedaço. E você percebeu que o adesivo atrás, ele é bem brilhante, né? Então, esse é um adesivo, a base dele é de garrafa pet. Ele é reciclado. Garrafa pet? Garrafa pet com silicone. Por isso que ele tem essa flexibilidade, ele é bem flexível. Que demais! Você é que descobriu isso? A gente vai andando pela vida, vai aprendendo. E aí a gente encontra parceiros que desenvolvem. Ai, gostei muito, muito joia. E dá pra aplicar, como eu tô vendo aqui, em madeira, tecido. E tudo com o calor do ferro. Mas na madeira é cola? Não, ele adere. Também no calor do ferro. O calor do ferro, ele adere perfeitamente. E ele aceita tinta, viu, Carmen? O que você tá fazendo aí? Tá vendo as cerezinhas? Eu peguei um vermelho aqui, pouca no meu pincel. E ó, ele aceita que eu reforce isso. Ah, e aí se a pessoa quiser mais forte... Mas pode fazer. O Luiz Moreira não vai brigar? Não. Porque essa era a pintura dele. A gente deixa livre a escolha do cliente. Deixa a escolha do cliente, tá bom. Se quiser colocar um brilhinho, pode? Posso, eu posso pegar um... Eu não trouxe a tinta branca, mas eu posso pegar um pouquinho do branco e fazer o brilho, tá? Aham, tá. Eu vou continuar aqui com o verde. Sobrou esses vãozinhos, ó, com a mão bem leve, ó. Eu posso ir escurecendo isso daqui. Tá, jóia. Posso brincar com outras cores. Eu posso agora no Natal brincar com brilho, né? A gente gosta de brilho. De glitter, né? Tem até um pano aqui atrás com glitter. Eu achei muito fofo. Dá pra ver na TV? Com anjinhos, com bolas. Daqui a pouco a gente mostra de pertinho. Acho que talvez dê. É, aparece brilho. Então nesse Natal dá pra gente fazer isso, brincar com brilho, né? E olha que legal aqui, ó. Enquanto a gente tá aqui, eu fiz um pano bem... É verdade. Em tempo real. Gente, eu só adiantei esse fundo, que são essas letrinhas, tá? Só adiantei isso, tá? O restante eu fiz tudo aqui mesmo. Sim. É rapidinho. Super rápido. Aqui, Cláudia, eu posso brincar também de tirar isso aqui, tá? Tá. Com uma tesourinha bem fininha, com a tesourinha aqui, ó, eu retiro esse excesso aqui, tá? Aí deixa eu te perguntar, você tira um pedacinho do adesivo ou você tira por baixo? Eu posso tirar um pouquinho do adesivo, tá? Lembrando que esse adesivo eu ainda vou passar ele todo do avesso, tudo ele pra ele não soltar do seu tecido na hora que você for lavar. E no barrado não precisa passar termolina. É uma dúvida que o pessoal fala. Ah, precisa passar termolina pra ele não desfiar? Não, o próprio adesivo já faz essa parte. Ele não vai desfiar? Não vai desfiar. Maravilha.